Conexão, verão, balneário Camburu. Fazer uma viagenzinha. Tchau! O tempo, no momento, está o ideal. Se chover um pouquinho, não tem problema. O que não pode é raio e chuva muito forte. Mas até o fato de não ter aquele sol assim tão forte, seja até melhor, né? Exatamente. Aí a gente não torra, a pessoa consegue abrir os olhos, ver bem esse visual lindo que está aqui hoje. Uma hora antes de começar a funcionar o Bung Jump, já tinha aqui uma fila de três pessoas esperando. E eu vou dizer por que essa fila aqui é especial. Porque, principalmente, o Júlio e a Silvia vieram para cá só por causa do Bung Jump. Como é que é isso? Vocês decidiram assim vir só porque querem uma aventura radical? Isso, a gente já pulou em Joinville, a gente decidiu pular aqui para estar na nossa cidade mesmo e fazer essa aventura. Dá aquele medinho, mas aí a gente vence o medo, né? Não é a minha primeira vez, eu criei coragem por causa deles, na verdade. Vamos ver se lá em cima eu consigo, né? Então, lá vai o Júlio. E aí, Júlio? Como é que foi? Coração a mil, muito bom, muito bom. Vale a pena, muito bom. Consegui respirar lá em cima? Não dá tempo, é só abrir o olho e curtir a paisagem, muito bom. Tem tempo, é só um dos dias car到, Wenli. E aí, eu vou chegar lá em cima, foi... Eu te amo.